Você acompanha agora o Notícias Pastorais desta semana, que traz a vida da igreja na Amazônia, no Brasil e no mundo. Olá, o Notícias Pastorais desta semana ainda está em clima de sírio. As homenagens à Rainha da Amazônia só encerram nesta segunda-feira em Belém. Vamos aproveitar então para acompanhar como foram as últimas procissões da Quadra Nazarena. Na manhã do sábado passado, milhares de ciclistas foram às ruas de Belém para render homenagens à Virgem de Nazaré. Foi a 14ª edição da Ciclo Romaria. Em grupo, sozinho, acompanhado pelos amigos ou em família. Todo ano em família, graças a Deus, pegar as bênçãos da mãezinha. Tá certo, o que significa esse momento para vocês? Tudo, tudo, muito amor, muito amor a Nossa Senhora. Foi assim a manhã dos milhares de ciclistas que participaram da Ciclo Romaria no último sábado. Nesta procissão, a homenagem também vem em forma de enfeite, onde as bicicletas se tornam berlindas. Essa homenagem aqui é para agradecer e para pedir também a mais segurança para a nossa cidade e para o mundo. Agradecer também pela saúde da minha família e a saúde de todos os meus vizinhos que ajudaram a fazer essa estrutura em forma de agradecimento à Nossa Senhora de Nazaré. Terços, flores, imagens de Nossa Senhora, anjos, cada um transforma a sua bicicleta em seu próprio carro de promessas. Quem também foi homenageado foi Dom Vicente Zico. Nesta bicicleta, ele conduz a imagem de Nossa Senhora durante a procissão. A Ciclo Romaria já ocorre há 13 anos. É a sétima das 12 procissões oficiais do Círio de Nazaré. Nela, os ciclistas percorrem cerca de 14 quilômetros. Uma forma que eles encontraram de misturar a fé com o lazer. É muita emoção, né? Acompanhar desde sexta, direto. Agora é um dia de agradecer a ela mesmo. Pedalo todo dia. É uma bênção que ela me dá toda vez. Para animar a procissão, tem também quem transforma sua bicicleta em carro-som. Na trilha, canções de louvor à Nossa Senhora. Tenho muito o que falar, mas eu, é assim, agradecer por tudo que eu consegui até hoje, as graças, os pedidos que eu fiz pelos meus parentes, amigos. E muita força, né? Que eu recebo quando homenageei a Nossa Senhora. Não tenho palavras. 14 quilômetros, que se tornam tranquilos quando há um propósito maior. No fim da pedalada, o cansaço se transforma em alegria. A tarde do sábado foi dedicada à juventude. Hoje, em um percurso de cerca de 4 quilômetros, os jovens seguiram animados com louvores à Nossa Senhora de Nazaré. Antes de dar início à procissão, os jovens participaram da missa presidida pelo Bispo Auxiliar de Belém, do Antônio de Assis Ribeiro. A celebração foi na paróquia Nossa Senhora de Fátima. A igreja foi escolhida este ano em homenagem aos 50 anos de fundação. O Senhor esteja convosco. Deus está no Cristo. Abençoe-nos o Deus misericordioso. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Após a bênção final, a imagem peregrina saiu da paróquia para ganhar as ruas da capital. É uma experiência de evidenciação da beleza, da jovialidade da igreja. É uma extensão daquela alegria do sírio, sintetizada no público juvenil. Isso é muito bom. Quem também participou da procissão foi Dorineu Romã, Bispo Auxiliar de Belém e representante da Comissão Episcopal para a Juventude, da CNBB. A arrumaria da juventude deste ano parece que está muito maior. A gente percebe que tem muito mais jovens do que do ano passado. E a igreja precisa estar com os jovens, tem que estar juntos. Precisamos estar próximos, ajudá-los, escutá-los, ouvi-los, dar-lhes carinho, compreendê-los. E caminhar com eles porque eles precisam caminhar em uma direção certa. Não se perder, mas seguir o caminho certo, se tornarem bons cidadãos, bons cristãos, para trabalhar na igreja e também para trabalhar nessa sociedade, para construir um mundo novo, um mundo melhor para todos. Organizar a Romaria da Juventude a cada ano é um desafio. Foi difícil, mas foi bastante gratificante. Porque quando a gente faz um trabalho árduo, a gente chega no dia da produção, encontra essa juventude para evangelizar, para fazer eles louvarem a mãe de Jesus, né? Ela que é a estrela da evangelização, nesse momento a gente se consagra a ela. A animação tomou conta dos jovens romeiros. Acompanhar a Maria nessa procissão é para eles um ato de amor. Essa alegria que a juventude transmite, essa alegria que vem de Nossa Senhora, é algo que nos encanta cada vez mais em cada Romaria e renova a nossa fé. A Romaria da Juventude é a oitava das doze Romarias oficiais do Sírio de Nazaré. Segundo estimativas da diretoria da festa e do Diese, esta procissão deve percorrer aproximadamente cinco quilômetros em cerca de três horas. A Cruz Missionária, ícone da juventude católica, é sinal de alegria por todo o trajeto da Romaria. Toda vez que eu venho, eu sinto mais perto de Deus. Eu vejo que Deus não é só o que a galera pensa assim na igreja, que tipo, é só o templo, é só a missa, é só não sei o que. Não, também tem muita alegria. Por todo o percurso, os jovens eram animados ao som de um trio elétrico. A felicidade em caminhar junto a Maria era tanta que empolgava até os moradores por onde a Berlinda passou. A Prefeitura de Belém divulgou o balanço dos atendimentos prestados nos três primeiros dias do Sírio. Quase cinco mil pessoas foram atendidas pela rede de atendimento de urgência e emergência. Este ano, o quantitativo de insumos e a estrutura foram reforçados pela Secretaria Municipal de Saúde. Os atendimentos foram registrados nos hospitais do Pronto Socorro Municipal do Guamá e o Marizal. Também pelo SAMU, pelas UPAs de Coraci e da Sacramento e pelos sete postos de urgência e emergência que funcionaram na trasladação e pelos oito que foram montados no Sírio. E durante todas as noites da Quadra Nazarena, a Praça Santuário recebe cantores de todo o Brasil para um show de evangelização. O Sírio Musical tem sido repleto de momentos de alegria e louvor. Vamos conferir os artistas que passaram por lá essa semana. Na segunda-feira, quem tomou conta do palco foi o padre Ezequiel Dal Pozo, Natural de Paraí, no Rio Grande do Sul, o sacerdote tem oito anos de carreira musical e já lançou cinco CDs e um DVD. Nos seus shows, o padre busca utilizar a música como instrumento a serviço da palavra, motivando o público a refletir o verdadeiro sentido da vida. Na noite da terça-feira, foi a vez da comunidade Cristo Alegria. Os jovens animaram o público com canções de louvores. O grupo tem como missão a evangelização através da música. Vinculados à Capelania do Corpo de Bombeiros, eles realizam apresentações em adorações, missas e eventos com a principal missão de transformar vidas. O padre Sidney Oliveira, da Diocese de Bragança, foi quem animou o público na noite da quarta-feira. O padre realiza apresentações por todo o estado do Pará e atua no município de Garrafão do Norte, onde lançou seu primeiro CD em 2012. E na quinta-feira, a Praça Santuário ficou lotada para a apresentação de uma das bandas mais aguardadas pelo público do sírio musical, o Rosa de Saron. A banda nasceu há 26 anos, dentro do movimento de renovação carismática, na cidade de Campinas, em São Paulo. Apesar de todo o reconhecimento ao longo da carreira, o objetivo da banda continua sendo o mesmo, fazer rock com qualidade, levando uma mensagem cristã de renovação e amor para todos. de todos. Música Música No próximo final de semana tem início aqui em Belém, no bairro da Côndora, a festividade de honra a São Judas Tadeu. Agora a gente vai conhecer um pouquinho como vai ser essa festa, porque o Marcelo Mota, que faz parte da coordenação, está aqui com a gente. Marcelo, para vocês é um momento especial realizar essa festividade? Sim, é verdade. Bom, a nossa paróquia que tem 61 anos no bairro da Côndor, a festividade é tradição, unindo públicos, tanto do bairro da Côndor, como Cremação, com outras cidades também do interior, no caso de Garapé-Miri, São Sebastião da Boa Vista, Baita e Tuba. E ele traz esse público, assim, por ser tradição, além do bairro, ser tradição na arquidiocese e até mesmo em outras cidades do interior. E como é que foi programada a festa deste ano? Bom, a festa deste ano tem início no dia 28, que é o dia do padroeiro. A programação segue em torno de todo dia. Início às seis e meia da manhã com o nosso paróquio, o Padre Rafael, a missa de abertura e segue os festejos até o dia 5. No dia 28, nós temos a presença da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. A celebração vai ser por Dom Alberto Taveira, o acerbispo de Belém. E a missa também transmitida pela TV Nazaré. Bom, até o dia 5, há programações diárias, às 19h, celebrações. E às 20h30, no nosso arraial, com shows culturais, comidas típicas. Nós temos shows de bandas católicas também. E o nosso parque de diversões, que também está presente este ano. A paróquia da Condor, vocês têm uma evangelização muito forte com a juventude, com as pastorais sociais. Essa festividade, de que maneira ela vai contribuir para vocês continuarem esse trabalho? Bom, a nossa festividade, ela pretende sempre levar como meio a evangelização. Então, nós temos no bairro da Condor, muitas áreas periféricas, muitas áreas que precisam realmente ir lá e a gente buscar essa. Então, a festividade vem trazer justamente isso, agregar a juventude, agregar essas áreas periféricas, para que, através da evangelização, através de São Judas Itadeu, nós possamos resgatar almas. Tem até uma música que a gente fala que São Judas Itadeu foi o resgatador de almas para o reino de Deus. Então, é isso que nós vemos trazendo a nossa festividade. A paróquia de São Judas Itadeu tem um braço forte da renovação carismática católica. O paroco de vocês, o padre Rafael, ele se dedica também à música. Então, esse momento da festividade também é essa forma especial de levar a evangelização através da música? Sim, também, principalmente. Nós, do ano de 2013 para cá, vimos investindo muito na parte de voltar nossas programações culturais para a área católica. Então, nós vimos trazendo bandas católicas e, graças a Deus, nós conseguimos formar ministérios de músicas fortes dentro da igreja, que saíram em áreas missionárias, não só em Belém, assim como o Ministério Exaltando o Senhor, que é da paróquia, que já foi para São Francisco do Pará, Igarapé-Miri e outras áreas e regiões. Também temos o clave de Deus, que também sai em funções missionárias. Então, através da festividade, através de nós investimos nessa parte cultural voltada para a música católica, nós conseguimos formar ministros de música na paróquia, sendo eu também um ministro de música. Com certeza. Marcela, eu vou aproveitar a tua presença aqui para que você convide a quem está nos assistindo a participar da festividade. Com certeza. Bom, você que está aí na sua casa, pode vir participar. Nós convidamos. Quem quer saber a programação total, nós temos nossa página no Facebook, que é a Festividade de São José do Cidadeu 2017. Temos a página no Instagram, que é insta__afestsjt. Lá a gente vai divulgar um pouco mais sobre as nossas programações, shows, as bandas que vão animar a nossa festividade. E ainda tem mais. Nesse domingo, dia 22, nós temos a nossa carreata, que vai percorrer as principais ruas da Arquidiocesa de Belém. Então, você está convidado, traga a sua família e venha participar nesse momento de evangelização. A gente agradece, Marcelo, pela tua presença. Aproveita para deixar o convite a todo mundo que está nos assistindo a participar da festividade de São Judas Tadeu. E principalmente também acompanhar a missa ao vivo, que vai ser transmitida no dia 28 de outubro agora, a partir das 19h, presidida por Dom Alberto Aveira, direto da paróquia de São Judas Tadeu. Mais uma vez, nosso muito obrigado pela sua presença aqui. Uma ótima festividade para todos vocês. E o Notícias Pastorais, ele vai agora para um breve apoio cultural e a gente volta já. Antes do encerramento do Sírio nesta segunda-feira, ainda temos homenagens à Nossa Senhora de Nazaré. Neste sábado, a Romaria dos Corredores teve saída e retornou à Praça Santuário. Domingo, a procissão da festa é o momento de despedida para todos aqueles que trabalharam em prol da realização do Sírio 2017. E nesta segunda, a partir das 5 da manhã, ao vivo aqui na TV Nazaré, você acompanha a subida da imagem original ao Glória. Logo depois, missa e procissão do Recírio. Os eventos do Sírio se concentram em outubro. Contudo, nós paraenses vivemos o Sírio o ano inteiro. Em Belém, para quem quer conhecer um pouco mais as identidades de nossa festa, existe um museu dedicado a preservar a história da maior festa religiosa do Brasil. O Museu do Sírio, no bairro da Cidade Velha, completou neste mês 31 anos de existência. São quase 1.800 peças distribuídas em 10 coleções. O Museu do Sírio retrata um pouco do que é a festa da Rainha da Amazônia. É possível encontrar por lá ex-votos, objetos de promessas dos rumeiros, cartazes antigos, brinquedos de miriti e algumas raridades, como a corda e o manto utilizados no Sírio de número 200. Tudo relacionado ao acervo do museu. Os promesseiros entregam, entregaram na realidade, os acervos quando ainda o museu estava lá no subsolo da Basílica. O Museu do Sírio está instalado ao lado da Igreja de Santo Alexandre, desde 2002. Antes fazia parte do complexo da Basílica Santuário. Inicialmente o Museu do Sírio foi fundado no dia 9 de outubro de 1986, né? Onde ele ocupou espaço do subsolo da Basílica de Nazaré até dezembro de 2002. Quando no fim de 2002, dezembro, ele se mudou, né? Transferiu isso para cá para o casario da Casa de Champanhar, onde passou a fazer parte do sistema da Casa de Museus da Secretaria de Cultura do Estado. A origem do Sírio começa aqui, com o achado da imagem de Nossa Senhora de Nazaré pelo caboclo plácido. Essa história é contada nessa instalação aqui. Uma pintura em formato de caracol, que tem como destino final um símbolo interessante. A imagem de Nossa Senhora de Nazaré, feita em Miriti. Esse museu é o guardião, né? Ele guarda a memória do Sírio de Nazaré. Tanto é que o museu foi fundado com a missão de resgatar e preservar a memória do Sírio de Nazaré. Há também um espaço para retratar as manifestações culturais que formam o Sírio, como as festas, os brinquedos, o arraial. Todo esse acervo atrai visitantes o ano inteiro. Durante o ano, com exceção do mês de outubro, a gente recebe uma média de 970 a 1.000 visitantes. Com exceção do mês de outubro, que realmente esse número triplica, vai até no máximo 4.000, 4.500 visitantes. Quanto ao horário de visitação, é de terça a sexta-feira e sábados, domingos e feriados de 9 às 13 horas. E ainda sobre o Sírio, um evento organizado pelo Núcleo de Arte e Cultura da Universidade do Estado do Pará, segue suas homenagens à Nossa Senhora de Nazaré, com apresentações musicais abertas ao público em diversos pontos de Belém. Nesta terça-feira, dia 24, o Sírio de Todos os Timbres terá apresentação do Quarteto de Cordas Paulinho Chaves, às 17 horas, na Capela de São José Liberto. E vamos conhecer agora mais uma devoção com mais de meio século, que atrai milhares de pessoas no Nordeste. A procissão da Divina Pastora já é considerada a maior peregrinação de todo o estado de Sergipe. Santa Maria, Mãe de Deus... Na peregrinação, a oração dos fiéis dá força para uma caminhada de cerca de 10 quilômetros. É longa, mas cheia de esperança. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A tradição é mais que uma festa. Já faz parte do calendário dos sergipanos há 59 anos. São mais de 100 mil pessoas peregrinando. Esta é simplesmente a maior peregrinação de todo o estado de Sergipe. Nos faz bem. É uma peregrinação que nos dá uma paz, espírito de alma, vamos rezando. E ali a gente vai também se aproximando mais de Deus e faz um dia diferente com Nossa Senhora. Esta mesma fé fez a joelha percorrer metade do percurso ajoelhada. As lágrimas no rosto demonstram o amor e devoção à Virgem Maria. Muita fé. Porque eu tenho muita fé. Todo ano eu venho. Nossa Senhora Divina Pastora tornou-se conhecida em Sevilha, na Espanha. A Virgem teria aparecido no dia 8 de setembro de 1703. De acordo com relatos históricos, a imagem era de Maria em uma rocha vestida de pastora junto a ovelhas. Esse ano, em uma cerimônia, a Divina toma posição especial na história de todo o Sergipe. Momento único para todo o povo sergipano que, após peregrinar por 9 quilômetros, participaram aqui da Santa Missa, onde foi lido o ato público que tornou Nossa Senhora Divina Pastora a padroeira oficial do Estado de Sergipe. O desejo que já estava no coração de muita gente, se tornou também o grande desejo nosso, que hoje já é realmente uma festa consolidada. Divina Pastora, padroeira do Estado de Sergipe. Neste final de semana, a comunidade Sementos do Verbo está promovendo um festival para jovens. Para que a gente possa saber todos os detalhes desse evento, aqui comigo no estúdio está o padre Tiago Barros, que representa a Sementos do Verbo. Padre, esse festival que vocês organizam nesse período de outubro, ele tem um título em peculiar, né? Sim, chama-se Halloween No, Holy Wind Yes. Por quanto fazia um contraponto ao Halloween. Holy Wins é o Santos Vence. Então a gente quer promover justamente um evento para que os jovens possam passar das trevas à luz, que eles possam passar da festa das bruxas à festa de todos os santos. Agora a gente fala que é um acampamento porque ele não é só um evento, ele tem vários dias de duração. Começou nesta sexta-feira e segue até este domingo. Exatamente, ele está acontecendo durante os finais de semana, sexta, sábado e domingo, encerrando domingo às quatro da tarde, com vários eventos da programação. E fale para a gente como é que está justamente essa programação. São pregações, são momentos de espiritualidade? Então vamos ter momentos de louvor, vamos ter momentos também com a Santa Missa, vamos ter a presença do nosso Bispo Auxiliar, Dom Antônio Assis Ribeiro, que vai estar conosco. Mas vamos também ter momentos de palestras, o próprio Dom Antônio vai palestrar também para nós. E momentos artísticos, vamos promover momentos que os jovens vão produzir oficinas artísticas de dança, teatro, música. E aí é uma grande noite de artística com apresentação de musical, também sobre o Guido Chefe. É um jovem que era sofista, foi formado em medicina, mas também gostaria de ser padre, e que pôde viver sua vida entregue a Deus. Agora, padre, a Sementes do Verbo tem esse trabalho especial com a juventude. Ao longo do ano vocês realizam vários eventos, utilizando temáticas especiais que os jovens buscam, para justamente fazer esse trabalho de evangelização. Exatamente. Então a gente tem trabalhado muito com jovens em várias dimensões. A dimensão é da recriação, retiros de cura, retiros de conversão, de santificação, retiros também de discernimento vocacional voltado para os jovens. Então todos esses encontros que nós promovemos é um pouquinho também nesse sentido de levar os jovens a fazerem uma experiência profunda com Deus. Esse festival de Halloween, quem ainda quiser participar, ainda dá tempo, precisa se inscrever? Como faz para ter mais detalhes? Então eles podem se dirigir lá ao Monte Tabor, lá em Cuaraci, na Orla de Cuaraci, e participar conosco lá. Ou então ele entrar em contato conosco, através do nosso telefone, o nome e o WhatsApp, 981540555, poder também participar, ligar para lá e saber a programação. Ainda dá tempo porque o encerramento é só na tarde deste domingo, né? Dá tempo. Aqueles que quiserem vir, só para o encerramento também, participar conosco da Santa Missa, participar desse momento de encerramento, onde os jovens vão também poder testemunhar aquilo que eles viveram no final de semana, é possível. Tá certo. Padre, a gente agradece a presença aqui, um ótimo festival durante este final de semana para vocês. E o Notícias Pastorais vai agora para um breve apoio cultural e a gente volta já. A Igreja no Brasil se prepara para a campanha para a evangelização, que acontecerá do dia de Cristo Rei até o terceiro domingo do Advento. A iniciativa avisa despertar os discípulos missionários para o compromisso evangelizador e para a responsabilidade com a sustentação das atividades pastorais no Brasil. Nesta edição é proposto o tema Cristãos Leigos e Leigas Comprometidos com a Evangelização, em sintonia com o Ano Nacional do Laicato, que terá início no mesmo dia da campanha. O gesto concreto desta campanha é a coleta do terceiro domingo do Advento. Os recursos arrecadados serão destinados ao apoio de inúmeras iniciativas da Igreja no Brasil. A colaboração será partilhada entre as dioceses, que receberão 45% dos recursos, os 18 regionais da CNBB, que terão 20%, e a CNBB Nacional, que contará com 35% das contribuições. E falando em CNBB, o setor de mobilidade urbana promoveu um evento em Brasília para discutir assuntos relacionados à migração e refúgio. Foi o Encontro da Rede Solidária para Migrantes e Refugiados. É o 13º Encontro da Rede Solidária para Migrantes e Refugiados, a Rede Mir. Esse é um momento de partilho e debate sobre o atual contexto das migrações. Tem o objetivo de oferecer capacitação, aprofundamento sobre a temática das migrações. E também um grande objetivo é que as entidades entre si se relacionem, se conheçam e possam trocar informações, não apenas do dia a dia, mas até mesmo como possíveis instituições que, depois, no seu agir, se comunicam para resolver questões migratórias. O encontro reúne representantes de 60 entidades que fazem parte da Rede Mir. Segundo o bispo referencial do setor de mobilidade humana da CNBB, esse evento é uma oportunidade para mostrar que a igreja quer acolher todos os irmãos refugiados. Muitos vêm e são pessoas que também têm fé, também devem acolher. Mas toda a sociedade como um todo. Nós não podemos construir muros que dividem as pessoas, mas acolher esses irmãos e irmãs nossos que estão em busca de uma nova oportunidade na vida. O Papa Francisco insiste que toda a igreja precisa se preocupar com as pessoas que estão vivendo em situação de refúgio ou imigração. O pontífice também reforça que os líderes mundiais precisam acolher os acordos da ONU que tratam sobre o assunto. Uma das representantes do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados diz que o Brasil é um exemplo para o mundo quando o assunto é legislação sobre migração. Ela afirma que o encontro da Rede Mir é o mais importante sobre o assunto e que ele vai ajudar na construção do Pacto Global sobre Migração e Refugiados que vai ser apresentado no ano que vem na ONU. Os estados se reuniram no ano passado, em setembro, em Nova Iorque, tomaram essa decisão de fazer esses pactos que vão ajudar a ver de que maneira os estados podem trabalhar de forma melhor, mais coordenada, partilhando responsabilidades para que a proteção e a integração do refugiado seja uma realidade em todos os estados. Estão abertas as inscrições para a sétima semana de comunicação da Escola Papa Francisco, que acontecerá de 25 a 27 de outubro. Neste ano, o evento traz como tema muitas vozes, uma só comunicação, os desafios de comunicar esperança e confiança no nosso tempo. O evento reúne jornalistas paraenses e profissionais da comunicação. As palestras iniciam sempre às 14h, no auditório da TV Liberal, no bairro Nazaré. As inscrições são abertas ao público e podem ser feitas até o dia 24 de outubro, na sede da Escola Papa Francisco, na Avenida Duque de Caxias, na passagem São Francisco, número 198, em Belém. E agora vamos acompanhar uma reportagem especial sobre a Terra Santa. Você sabe o que é a Terra Santa? Quais países fazem parte? Vamos acompanhar a reportagem. A Terra Santa é lugar de pluralidade. A região é formada por Israel, Palestina e Jordânia. Aqui, diferentes culturas e religiões se encontram. Certo, por vezes desencontram. Mas por aqui existe sim a experiência da tolerância, do diálogo e da convivência com o diferente. Em Jerusalém, por exemplo, em lugares sagrados, como a Basílica do Santo Sepulcro, o Muro Ocidental e a Esplanada das Mesquitas, cristãos, judeus e muçulmanos se encontram o tempo todo. No cristianismo, o cenário também é diversificado. Uma das características do cristianismo da Terra Santa é a sua diversidade, porque existem muitas igrejas cristãs. Antes de mais nada, existem as igrejas católicas e existem seis igrejas católicas na Terra Santa. A igreja latina e as igrejas orientais são unidas à Roma e reconhecem o Papa como autoridade máxima. Depois, tem as igrejas ortodoxas formadas por gregos ortodoxos, sírios ortodoxos e as igrejas da Reforma, luterana e anglicana. Os cristãos na Terra Santa, na terra onde Jesus nasceu, são minoria. É verdade. Eles, no entanto, representam uma presença importante, como fermento numa massa. Nos territórios palestinos, incluindo Jerusalém, existem quase 50 mil cristãos. Em Israel, 130 mil cristãos. E na Jordânia, cerca de 150 mil cristãos. Essa é a história, o resultado da história. Em um certo momento, a maioria era cristã. Nos seis primeiros séculos, digamos. Depois, com a chegada do islamismo, ocorreu uma mudança fundamental. Somos minoria numérica, mas estamos integrados e levamos nosso testemunho à sociedade na qual estamos. Entre os desafios enfrentados por cristãos na Terra Santa, estão a vivência da fé em Cristo, do ser igreja junto a todas as outras igrejas. A presença na sociedade é a situação política. Realidade com grande impacto na vida de palestinos, israelenses e jordanos. Penso que existe uma consciência cada vez mais viva da necessidade de uma fé pessoal, do modelo de igreja que queremos formar. Existe uma consciência cada vez mais desenvolvida de nossa presença na sociedade. Portanto, nossos desafios são sempre nossa esperança, porque dentro dos desafios existem sempre sinais de esperança. E na Terra Santa, a cidade de Cafarnaum é um dos lugares preferidos dos peregrinos. Isso depois das descobertas arqueológicas dos franciscanos, que celebram a cada ano os milagres de Jesus neste lugar. O centurião que pede a cura do seu povo paralítico que volta a andar e a sogra de Pedro que vê a sua febre passar. Estes são apenas alguns dos episódios e milagres narrados nos evangelhos que tem como cenário Cafarnaum, cidade localizada na beira do mar da Galileia, onde morava São Pedro e onde Jesus passou os três anos de sua vida pública. Neste sábado, os freios da custódia da Terra Santa celebraram com cristãos locais a peregrinação à cidade de Jesus. Ocasião para fazer memória da vida, pregação e milagres realizados por ele há dois mil anos. Jesus veio no tempo, encontrou pessoas concretas, tocou esses lugares e ele continua a fazer isso hoje. Ele veio para salvar a todos, para alcançar os homens de todos os tempos e de todos os lugares. Padre Dobromir Jassal, vigário da custódia da Terra Santa, conduziu a procissão que começou às marchas do mar da Galileia, também conhecido por Lago de Tiberíades. E em seguida, presidiu a missa no memorial construído nos anos 80, sobre as ruínas da casa onde viveram Pedro e Jesus. As escavações feitas nos anos 60 por frades da custódia, permitiram que o local cultuado desde a época dos primeiros cristãos fosse identificado com precisão arqueológica. Ali, no período bizantino, foi construída uma igreja octogonal, que mais tarde foi abandonada, tendo sido adquirida pelos franciscanos em 1894. Durante o dia, foi celebrado ainda o início das colheitas e todos agradeceram a Deus pelos frutos da terra. Para simbolizar este momento, aos presentes, foram distribuídas maçãs e peras da região. Vimos aqui para receber a bênção e para participar da missa neste lugar santo, o que na verdade buscamos onde quer que estejamos. Vimos aqui para rezar pela paz e pedir ajuda a Jesus, filho de Nazaré, para dar a Ele o nosso melhor. Nosso desejo na Terra Santa é que exista paz no mundo inteiro. O Movimento Providentino da Arquidiocese de Belém está com uma campanha especial desde o mês de junho. Para a gente saber todos os detalhes, aqui no estúdio comigo está o padre Antônio Luiz, que faz parte do Movimento Providentino. Padre, que campanha é essa? O que o movimento está querendo? Bem, nós estamos agora na campanha para a construção do Seminário dos Providentinos. O Movimento Providentino, que pertence à Arquidiocese de Belém, e tem como missão também formar futuros sacerdotes para a Igreja. Ele está nesta grande campanha, nesta grande movimentação com todas as pessoas, com todos os católicos, para a construção do nosso seminário, o Seminário Monsenhor de Mundo Igreja. A obra do Seminário já iniciou, padre? Sim. No dia 19 de junho, nós iniciamos lá no Conjunto Maguari, na Comunidade São José de Anchieta, que futuramente será uma paróquia. Já iniciamos esta obra com a graça de Deus e com a providência divina. E justamente vocês estão com uma campanha especial. Como as pessoas podem ajudar, podem participar? Bem, este seminário está sendo construído na providência, com a ajuda de tantas pessoas que têm ultimamente abraçado esta obra. E a forma de ajudar, é claro, procurando o Movimento Providentino, padres ligados a este instituto, nas várias paróquias na Arquidiocese de Belém. E também pode entrar em contato conosco, ligando lá para o seminário, que tem o número 3252-1516. Padre, para que as pessoas possam conhecer um pouco mais o movimento, há quanto tempo vocês estão na Arquidiocese? Vocês já têm um seminário provisório? Vocês estão em média em quantas paróquias? Quantos padres vocês são? O Movimento Providentino foi fundado por um padre da Arquidiocese de Belém, Monsenhor de Muda Igreja, que trabalhou longos anos na zona do Salgado. E lá, diante da missão, do desafio da missão de trabalhar principalmente na área do interior, ali em Marapania, em São Caetano, Curuçá, ele teve a inspiração divina para fundar este instituto e assim formar catequistas para a nossa igreja. E o instituto, neste primeiro momento, começou formando catequistas e depois também formando sacerdotes. Atualmente, nós estamos com a nossa casa de formação aqui na 28 de setembro, aqui no bairro do Reduto, mas que é provisória até nós construirmos o nosso seminário. Tá certo, a gente vai só reiterar agora, padre, para que as pessoas possam ajudar os contatos do seminário, com o que pode contribuir, somente por enquanto, são doações em valores, direto em depósito, em conta bancária, ou vocês também estão arrecadando outros tipos de materiais? Bem, toda ajuda neste momento será muito bem-vinda. Claro, quem puder nos ajudar com doações de material de construção, só entrar em contato pelo telefone que está no vídeo, ou também pode, de repente, nos procurar doando em espécie também. O importante é que todos contribuam, todos entrem em contato conosco e ajudem esta obra, porque o seminário é uma casa de formação, uma casa onde passam os jovens que são os futuros padres da nossa igreja. E nós sabemos hoje, a urgência necessidade de termos mais padres, mais servos, mais pessoas disponíveis para a igreja. Então é muito importante que você, que está neste momento nos assistindo, contribua conosco. Com certeza, a gente agradece. Espera aí que todo mundo fique sensibilizado e possa ajudar, padre. Nossa, muito obrigada pela sua presença aqui no Notícias Pastorais. Agora a gente vai acompanhar a agenda dos bispos da nossa Arquidiocese de Belém para esta semana. Neste domingo, dia 22 de outubro, Dom Alberto Taveira Correia concelebra a missa de encerramento do Sírio de Nazaré, às 18h. Na segunda-feira, dia 23 de outubro, a partir das 5h30 da manhã, subida da imagem original ao Glória do Narbasílica Santuário. Logo em seguida, às 6h da manhã, preside a missa de ação de graças no Recírio com procissão. Às 9h, Dom Alberto participa da entrevista coletiva sob o balanço do Sírio 2017. Na quinta-feira, às 9h, se reúne com diretores da Faculdade Católica de Belém. Pela tarde, às 15h, atende seminaristas com missa e reunião com a equipe de formadores do seminário. Na segunda-feira, do Ireneu Romão, concelebra a missa do Recírio às 6h da manhã. Às 19h, missa na comunidade Maradentro, em Olteiro. Na terça-feira, participa de atividades da CNBB, às 10h da manhã. Pela noite, preside a missa na comunidade Aparecida da paróquia Nossa Senhora de Lourdes, às 19h. Na quarta-feira, às 19h, celebra a missa na comunidade Nossa Senhora de Nazaré, na paróquia Arcanjo São Miguel, no bairro do Una, em Anendeua. Já na quinta-feira, às 20h, do Ireneu, preside a missa dos Coleteiros do Sírio de Nazaré. Neste domingo, Dom Antônio participa da missa de encerramento do Sírio, às 18h, na Basílica Santuário de Nazaré. Na segunda-feira, às 5h e meia da manhã, participa da celebração de subida da imagem original de Nossa Senhora de Nazaré, ao Glória, na Basílica Santuário. Logo em seguida, às 6h, participa da missa em ação de graças do Recírio e procissão. Já na terça-feira, Dom Antônio visita a Faculdade Católica de Belém, às 8h30 da manhã. Mais tarde, às 15h, se reúne com os coordenadores da Pastoral Universitária. E pela noite, Dom Antônio participa de uma reunião do Setor Juventude de Belém, às 19h. Na quarta-feira, do dia 25 de outubro, Dom Antônio de Assis Ribeiro celebra a missa na paróquia São João Paulo II, às 19h. A paróquia Nossa Senhora da Graça, a Catedral Metropolitana de Belém, convida para o lançamento do livro 400 Anos da Catedral de Belém, de autoria de Ernesto Feio Bolhosa. O evento será dia 26 de novembro, às 19h, no Salão dos Pontificais da Catedral. E antes de encerrar o programa de hoje, vamos acompanhar mais notícias com os cartazes de eventos que vocês enviaram para a gente ao longo da semana. A paróquia de Cristo Rei da Diocese de Castanhal realiza suas festividades nos dias 18 a 26 de novembro. Em Mocajuba, no Pará, nos dias 27, 28 e 29 de outubro, ocorrerá as comemorações pelo Dia Nacional da Juventude. O grupo de oração Filhos da Graça promove um retiro para jovens com o tema Lançaivos. O evento será nos dias 1, 2 e 3 de dezembro de 2017. A paróquia de Santo Antônio de Lisboa, em Belém, está com uma campanha para terminar a construção da Igreja Matriz. O sorteio será no dia 31 de dezembro. As cartelas podem ser adquiridas diretamente na Secretaria da Paróquia. No próximo dia 26 de novembro, inicia a festividade de Nossa Senhora da Conceição, em Abaitetuba, no Pará. A festa segue até o dia 8 de dezembro. Em Belém, a paróquia de São José receberá o Osana Pará 2017. O evento será nos dias 17, 18 e 19 de novembro, na Domingos Marreiro, próxima à Doca. O evento é promovido pelo grupo Amigos da Canção Nova. Segue até o dia 27, na paróquia Santa Paula Fracinete, em Ananideua, a Semana da Vida, com o tema Vamos Defender a Vida. Mais informações na Secretaria da Paróquia de Santa Paula Fracinete ou pelo site www.catolicabelém.com.br No dia 6 de novembro, às 19h, acontecerá o lançamento do livro do Padre Adelso dos Santos. O jesuíta aborda um exame sobre sua vida como autoconhecimento à luz dos exercícios espirituais. O lançamento será na Capela de Lourdes, em Belém. E antes de terminar o programa de hoje, vamos dedicar todo o trabalho feito ao longo das transmissões deste Círio 2017 à Nossa Senhora de Nazaré. Vamos, então, fazer uma consagração a ela. Senhora de Nazaré, da antiga Raiz de Gessé, da Casa Real de Davi, descendente de São Joaquim e Santana, sempre que a angústia, o medo e a solidão me abatem, me entrego em teus braços, ó Mãe. Como criança carente em busca de alívio, carinho e proteção, mergulho em teu coração imaculado e consagro a ti, querida Mãe, o meu passado e todas as minhas lembranças, o momento presente e todas as suas aflições, o meu futuro e a vida eterna que Deus me reserva no céu. O sacramento do batismo que um dia recebi me tornou filho de Deus e filho teu, ó Mãe, e fez-me também herdeiro desse reino. Por isso venho renovar diante de ti, ó Virgem de Nazaré, as promessas de meu batismo e para que eu possa ser fiel a elas até o fim de minha vida, peço a tua intercessão junto ao teu Filho Jesus. Doce Senhora de Nazaré, a ti consagro agora as minhas aspirações, meus projetos, meus sonhos, minha missão, minhas realizações, tudo o que tenho e tudo o que sou. Consagro também todos os dias restantes de minha vida terrena para que sejam dias serenos, cheios de paz e de muitas graças. Quero também te consagrar desde já, Senhora de Nazaré, o momento de minha morte, quando por tuas mãos e amparado pelos braços de teu esposo, São José, poderei finalmente ver teu rosto, abraçar teu Filho Jesus e contemplar a glória do Pai no amor infinito do Espírito Santo. Amém. E esse programa de hoje vai ficando por aqui, se você quiser participar do Notícias Pastorais, envie sugestões de reportagens para a gente, entre em contato pelo nosso WhatsApp, o número é 988023444. A todos, obrigada pela companhia e um ótimo final de semana. A gente se encontra no próximo programa. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho